Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Desse jeitinha Desse jeitinha Desse jeitinha Mexendo, chama, 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 chama C joinha E aí längre